Salve rapaziada, vocês estão de boa, eu não tô bem de boa. Rapaziada, hoje o carro tá daquele naipe, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Carrinho de trocar turno. Indo embora do serviço agora, mano. O carrinho parou de funcionar. Começou a dar um vazamento de óleo aqui, começou a bater o motor. Vamos aqui parado, rapaziada. Tamo aguardando o DER aí, DER, sei lá. Já ligou pra eles, tamo aguardando eles agora. Vamos tá esperando aí, chegado. Eu vou ligar aqui o carro pra vocês verem o barulho que ele tá fazendo, mano, ó. Olha se ele vai ligar. Errou! Ixi, não quer nem ligar agora. Agora ficou bom mesmo, hein. Vamos ver. Não, rapaziada, agora ele nem liga mais. Ele tava ligando e tava fazendo um barulhão já no motor. De cedo ele já tava fazendo, tá ligado? De cedo ele começou a piscar a luz de óleo, né. Passou pro patrão uma coisa e outra. Aí ele pediu pra ir tocando devagarinho. Vim tocando. Na hora que eu comecei a fazer o barulho, eu parei no acostamento e afoguei ele. Fui dar uma olhada no meio de óleo, essas coisas. Tá tudo certo. Levou ele na oficina de dia. Mas achou que dava pra tocar até chegar em alta leg, né. Que dá 60km. E não deu não, mano. Aí tamo aguardando agora aqui. Vamos ver o que que... Esperar o DER chegar pra ver o que que ele vai resolver pra nós. Vamos tá aguardando aí, rapaziada. Ó o céuzão bonito. Pelo menos o céu tá bonito, né. É, rapaziada. Chegou aí o bicho aí. Vamos enchar a gente. Vamos ver o que que vai virando aí, ó. É, rapaziada. Tá subindo aí, hein. Tá subindo. Agora tá ficando reto. Nossa. Não teve jeito, não. Deu ruim, cara. Deu ruim. Nunca andei de caminhãozinho assim. Nossa, tô achando até esse tempo. Tô achando que eu tenho que virar o volante. Rapaziada, infelizmente deu esse problema no carro aí, mano. Esse vídeo aqui eu acho que vai ficar um vídeo meio curto. Tá acabando a bateria. Porque depois eu trago mais explicação pra vocês. O que que aconteceu com o carro. Ele cedo começou a dar... Esse BO aí. Como se estivesse vazando. Como se estivesse vazando de óleo. Começou a piscar a luz de óleo. Até passamos pro patrão da gente. Levou o carro na oficina de dia. Ou outro motorista. Não teve jeito, cara. Não tava fazendo barulho de nada no motor. Normalzinho. E do nada aqui. Chegando aqui. Começou a bater o motor. Já apareceu no acostamento. Afoguei. Olhei o nível de óleo. Tudo certinho. Olhei se tinha vazamento. Nada. Resumindo, galera. Deu problema. Bateu o motor. Vai ter que procurar o que aconteceu. Que levou na oficina e tudo mais. Os caras falaram que o motor... É, eles falaram o bagulho lá e tal. Que podia ser. Aí o patrão falou assim, ó. Traz e bora. Traz e bora. Vem tocando devagarinho. Não falou nada que era pra deixar lá. Aí não vem tocando aqui. Normalzinho do nada. Começou a fazer barulho o motor. Infelizmente. Vamos tá vendo o que aconteceu aí. Por enquanto, tamo aqui andando com o... Com o carrinho aqui, ó. Nunca dê com esse carrinho. Primeira vez. Da hora, velho. É confortável. Porque tem o motorcedor do caminhão. E tem mais o do carro aqui, né. Fica confortável de se andar. Faz o que, né, rapaziada. Infelizmente, às vezes acontece isso aí. Não vai ter que desembarcar lá na... Eu ia gravar com a câmera. A câmera tá sem bateria, mano. Sem bateria. Faz o que, vamos. Vamos desembarcar no posto mais próximo lá. A gente... Infelizmente, foi embora tarde hoje. A gente veio embora cinco horas. Tamo chegando em casa de noite já. E tem que sair quatro horas da manhã pra ir trabalhar de novo, cara. Aí, é... Fica corrido, né. Primeira vez, galera, que dá essa complicação comigo aí. De... Esse BO aí. O carro quebrar na pista e tudo mais. Felizmente, tamo sujeito a isso, né, cara. Felizmente. Ninguém tem culpa. Nem eu, nem o patrão. Ninguém. É uma coisa natural que pode acontecer. O carro dá um problema. Só que, tipo assim, se eu tivesse indo embora muito tarde. É... Tipo, nove horas da noite. Aí, amanhã... Eu não ia cedo. Quatro horas. Eu ia avisar o automotorista. Eu falo, ó. Eu não estive andando a sua hora. Para o caminhão aí perto da sua casa. Vai-se embora. Aí, umas seis horas da manhã, eu chego aí pra pegar o caminhão. Que eu também, falei, pô. Tem que pelo menos ir embora pra dormir, né. Dependendo da hora que eu chegasse, né. Mas como eu tô indo embora... Uma hora e meia só mais tarde ali. Tá de boa ainda. Dá pra chegar em casa, tomar banho. Já tá. Ainda não vai dormir tão tarde. Dá pra dormir cedo. Antes das dez, dá pra ficar dormindo já. Eu falei isso aí, mas também só se fosse muito tarde, né, mano. Às vezes, eu ia embora. Chegar em casa nove e meia. Eu achei que ia chegar bem mais tarde. Porque eu achei que ia vir um carro do DR. Ia conversar com ele. Ele ia analisar. Depois ele ia chamar um guiche. Falei, mano. Eu vou chegar em casa. Beirando às dez horas da noite. Então, aí eu... Converso com o patrão, né. Falo, ó. Tô chegando agora. Tem que tomar um banho. Tem que fazer a janta. Jantar. Aí, amanhã, eu jogava... Ele me deu pra pegar o caminhão cinco horas. Pegava seis horas. Pra dar uma ajuda também, né. Mas aí... Tá suave. Chegando no horário ainda. Aqui eu não tô longe de casa, né. Mas não tinha como andar, rapaz. Eu liguei o carro pra ver se... Se o barulho ia parar. E aumentou mais ainda. Então, aí... Isso aqui é pro DR. Vambora. DR. Não sabia nem usar essa função. Não sabia nem que o pessoal linchava, assim. Tô usando. Pela primeira vez, ó. Primeira vez que tô usando essa função. Esse aí. Vamos tocar no barco aí. A bateria tá acabando do celular. Se caso acabar, eu volto gravar pra vocês depois. Explicando o que aconteceu. Vamos tocar no barco. Olha lá, rapaziada. Acabamos de deixar o carro aqui já. Já chegou minha mãe ali. Minha sogra. Vou... Vou guardar minhas coisas. Tamo aqui na cidade. Já tá meio escuro, mano. Já tá meio ruim pra gravar pra vocês. Eu vou... Será que vai acabar a bateria também? Vou guardar aqui. Já finalizo pra vocês aí, mano. Explicando o que aconteceu. Bom, rapaziada. Hoje é um novo dia. Vocês viram que aconteceu ontem aí, né? O carro sendo vinchado. Tamo aqui com o cabinhão hoje, ó. Tamo acabando o expediente, ó. Agora são... 4... 4h32 da tarde. 16h32, né? É, não sei se vocês conseguiram ver aí. Aí é o seguinte, rapaziada. A gente tá com outro carro hoje. Tá com a estradinha. O carro quebrou mesmo. Deu pau no motor. Travou. Deixamos lá em alta leg lá. Espera, vai levar pra oficina. Tô aqui aguardando o outro motorista chegar. Ele já tá vindo aqui. Aí ele pediu pra aguardar, porque senão vão ter que pegar lá pro lado de promissão. Aí vai ficar roubando a trocar turno. Aí ele falou que já tá descendo. 5 minutinhos ele já tá indo e já... Vaz embora. Aí o motor daquele carro travou. Vai ter que fazer. Falta... Parece que é bomba de óleo. Parece que não tava puxando óleo. Uma coisa assim, irmão. O mecânico falou. Aí não teve jeito, né, galera? Mas a gente... Tinha avisado, né? Mandou a gente trocar. A gente segue o que manda a gente fazer, né? Então, felizmente aconteceu isso. Eu vou gravar pra vocês aqui pra vocês verem o carro que a gente tá agora. Bom, enquanto espera o outro motorista, eu vou... Vou dar uma folgadinha no bruto aqui, ó. Aqui tá a casa por dentro. Já tirei minhas coisas ali. Deixa ligado. Vou dar uma folgadinha nele, rapaziada. Aqui minhas coisas tá ali já. Olha lá, tá chegando ali, ó. Olha lá, estradinha prata ali chegando. E vamos lá, rapaziada. Vamos pegar o bicho e ir embora. É isso aí, galera. Acabamos de trocar a turna lá. O Plutão vindo no retrovisor lá. Acabamos de trocar a turna aqui. Tamo com a estradinha. Vamos partir embora, né? Hoje... É isso aí. Tamo com a estradinha. Cara, não teve jeito. Acho que eu ia ficar saindo um baile de vento aí pra vocês, mano. Eu tô pegando a pista aqui, ó. Aí o caminhão vai ter que ir pra aquele lado de lá, ó. Então... Aí por isso que eu não fui. Porque senão a gente ia ter que romper. Ele ia ter que ir atrás de mim com o carro. Ia gastar combustível à toa do carro, né, mano? Vai fazer o quê, né, galera? Bom, mas é isso aí, rapaziada. Sobre o carro lá, não tem muito o que falar. Resumido, foi isso, mano. Deu problema no motor. Não foi falta de óleo. Tipo assim, de colocar óleo. De olhar, de observar. Eu sempre andava com um litrinho de óleo dentro do carro. Eu tava sempre repondo caso acontecesse alguma coisa. E não teve jeito, mano. Não teve jeito. Foi levado na oficina pra tentar precaver. E... Infelizmente veio acontecer isso, cara. Ixi, a cidade tá movimentada aqui. Eu vou filmar pra vocês, pra vocês verem, ó. Quem não conhece a Vanha Dava aí, ó. Dificilmente eu passo aqui por dentro de carro. Só quando eu troco ali embaixo. Normalmente eu pego uma talinha ali e já saio na... Do lado da rodovia. É, galera. Vou tentar gravar uns dias de folga meu aí também. Que eu vou pra Cachoeira fazer alguma coisa. Tentar trazer pra vocês mais o meu dia a dia aí, ó. Agora a gente vai ficar com esse carrinho aqui durante um tempo. O bom dele é que ele tem a... A carroceria ali. Que precisa trazer um pneu, alguma coisa. Já quebra um gaisão já. E é isso aí, ó. Rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram. Onde que aconteceu lá, eu postei tudo lá. O vídeo do guincho chegando, uma coisa e outra. Tá tudo no Instagram, rapaziada. Não me esquece de seguir lá. Fichou, rapaziada? Valeu e até o próximo episódio. Fui!